Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose. E no vídeo de hoje, sim, estou aqui no meu quartinho de maquiagem, gente. Quanto tempo que eu não gravo aqui, né, em outro ambiente, sem ser loja e vlog. Mas estou aqui pra gravar o vídeo que eu sei que vocês gostam e eu também, que são comprinhas de maquiagem. Estou aqui, ó, com várias comprinhas pra mostrar pra vocês. Então, se você quiser ver tudo que tem por aqui, já sabe, né, é só continuar assistindo o vídeo. Pois é, pessoal, estou aqui com várias comprinhas que eu fiz de maquiagem. Tem comprinhas que eu fiz aqui nas lojas perto aqui da minha cidade. E tem uma caixinha também do site Florenza que chegou também. Mostrei até em vlog pra vocês que tinha chegado. Segurei pra não abrir essa caixinha antes de gravar o vídeo. E vim aqui abrir junto com vocês e mostrar tudo que eu comprei, tá bom? Então vamos lá. Vou começar pela caixinha logo, porque eu quero ver se chegou tudo certinho. O site Florenza é um site que eu compro já há muito, muito tempo. Chega super rapidinho. O frete aqui pra minha cidade foi R$21,00 de frete. Pela... como que é o nome? Rede Sul, se eu não me engano. Aqui da região sul. Então chegou certinho. Eu lembro que eu comprei e tava o endereço da loja ainda. E eu fiquei desesperada porque ia chegar lá na loja assim que eu fiz o pedido. Que eu vi que ia pro endereço de lá. Eu mandei mensagem pras meninas no WhatsApp. Elas me responderam, conseguiram modificar o endereço pra trazer pra cá. Então foi tudo certinho. E tinha muitos produtinhos na promoção, gente. Porque geralmente lá tem uma aba promoções. E nessa aba promoções sempre tem produtos que às vezes é o preço mais caro. Porém, por... sei lá, vai vencer esse ano ou por algum outro motivo. O preço fica bem baratinho, tá? Então eu super amo essas promoçõezinhas. Aqui, vamos ver. Tá. A notinha. Tava com saudade de fazer comprinhas pra mim, sabe? Pra mim mesma. Não só pra loja, sabe? Então vocês são muito gostosos de abrir caixinha aqui só pra mim. Adoro, gente. Adoro. Bom, vamos lá. É... Ai, meu Deus. Plástico bolha. Gente, vou começar por um produto. Vocês não tão acreditando. Olha isso aqui. É um produto que eu queria há muito tempo. Tipo, nem é novidade, nem nada. Mas é o BT Blur. O primer da Bruna Tavares. Que é aquele que você passa, ele parece uma serinha. E fica tipo assim, bem lisinha a pele. Parecendo um blur mesmo. E geralmente esse produto, quem conhece, ele é na faixa de uns 60 reais por aí. Sabe o quanto tava esse aqui, gente? Chuta. Chuta quanto que tava esse aqui. Cadê? Cadê? 19,90, gente. 19,90. Olha isso aqui. Cara, corre. Não sei se tem ainda, mas eu acho que vai vencer esse ano, se eu não me engano. E por conta disso, ele vai pro preço bem baratinho, ó. BT Blur, Bruna Tavares. 19,90, gente. Aí eu falei, ah, chegou a oportunidade que eu estava esperando, né? Ah, eu comprei. Ai, meu Deus. Nem acredito, gente. Ai. É, vai vencer em março, tá? Esse aqui. Não vou usar em ninguém, é só pra mim mesmo, então. Eu não ligo. Ó. Espero que esteja bom ainda, né? Mas fiquei super feliz com essa comprinha, tá? Então, se você é igual eu, que não se importa com isso, fica a dica aí pra vocês, tá? Uma coisa que eu queria muito, gente, era o gloss lançamento da Ruby Rose. Esse aqui, ó. O Lip Gloss. Eu tava muito na dúvida em qual cor que eu ia comprar, porque são cores lindas, incríveis. Mas eu vi que das outras versões, tinha uns parecidos, né? E se eu não me engano, eu tenho um... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que ele é bem similar. E eu falei, ai, meu Deus, eu preciso de um que não seja tão parecido, que fosse mais diferente. Ó, esse aqui. Que é o da outra coleção, né, ó. Esse aqui, da linha Melu, que é o Banoffee, que ele é uma cor mais douradinha, tá vendo? E esse aqui, ó, ele é um... tem um fundo diferente, mais rosadinho, enfim. Tem outros brilhinhos. E é a cor Bonfire. Tá? Vou testar certinho. Se vocês quiserem vídeo usando esse produtinho, vocês já me deixem aqui nos comentários, tá? Comprei também outro gloss. Esse aqui é da Sarah's Beauty. Eu queria muito o gloss nessa embalagem. Que fosse parecido, se eu não me engano, com o da Kiko Milani, né? Esse daqui. Só que da Sarah's Beauty, né, gente? Então... É bem mais baratinho. Inclusive, vocês querem que eu vou falando o preço pra vocês? Deixa eu ver se eu acho aqui. Brilho labial Sarah's Beauty, R$16,90. E o... Cadê? Gloss da Ruby Rose, R$18,90, tá? Esse aqui é tipo um rosa e tem uns leve brilhinhos também. Me conta aí se vocês gostaram, gente, do cenário, se tá ok. Eu não fiz nada muito assim, mas é o que tem pra hoje. Né? Aqui, ó. A sala da minha casa. Se eu fechar a porta, acho que vai ficar muito abafado, né? Não sei. Mas... Me conta aqui se a iluminação tá ok. Se o áudio tá bom também, tá bom? Me deixa aqui nos comentários. Que eu vou amar a interação de vocês. Vocês vão me ajudando aí pra gente deixar isso aqui mais incrível ainda, tá bom? Comprei também, gente, dois batons da Ruby Rose. Esse daqui. Que é da linha Shine Kisses Glitter. Que são batons líquidos. Com glitter, gente. Olha isso. Incrível. Eu já tenho um desse. Deixa eu ver se eu acho aqui também pra mostrar pra vocês. E eu sou simplesmente apaixonada, gente, nesse batom. Aqui, ó. Eu tenho essa cor aqui, que é a cor 362. E ele também tem uns brilhinhos, tá vendo? Aí esse aqui, ó. É o nude um pouco mais marronzinho, né? Esse aqui é o nude mais rosado. E essa cor aqui eu não tinha uma referência. Eu pesquisei até no Instagram, mas não dava pra ver realmente a cor. Agora que eu vi aqui, ele é um pouco mais avermelhado, né? Na minha cabeça ele ia ser um pouquinho meio rosado, sabe? Mas enfim. Achei bonita a cor. Espero que seja bom também. Esse mais nude é a cor 356. E esse mais vermelhinho é a cor 364, tá? Esses batons aqui, gente, foram R$ 9,90. Achei o preço muito, muito bom. Muito baratinho. Cadê? Ah, e comprei esse aqui também, gente. Que estava na promoção. Da linha da Ruby Skin, da Ruby Rose. Que é uma máscara facial e esfoliante. Detox e iluminadora. Essa aqui, se não me engano, também estava na promoção por quanto, gente? Deixa eu ver aqui. Blur, não. Sombra, máscara facial e esfoliante. R$ 4,00, gente. Na verdade, estou falando desse preço, mas teve desconto. Se não me engano, tinha desconto no Pix. Verdade, ó. Verdade, gente, ó. Além desses preços que eu estou falando, é um pouquinho mais barato ainda, tá? Ainda é um pouquinho mais barato. Olha. Ó. Aqui está o preço. Aí tem um desconto, tá vendo? E aqui o total. Se vocês quiserem ver aí, ó. Tirar um print aí. Para vocês verem o valor real aqui. No total da compra, foi R$ 128,00. Nossa, o frete saiu ainda mais barato, gente. Saiu R$ 19,60. Acho que aqui para a minha casa eles devem ter arrumado lá e acabou saindo um pouquinho mais barato. Mas eu paguei R$ 21,00. Então, essa máscara aqui era R$ 4,00. Teve 5% de desconto e ainda saiu por R$ 3,80, gente. Muito barato. Então, eu acredito que seja para usar ali no banho, fazer uma esfoliação, né? Outra coisa que eu queria muito testar é essa pastinha aqui, esse gelzinho de sobrancelhas. Que é aquele transparente, né? Para deixar a sobrancelha bem no lugar. Eu vi várias meninas testando. E pelo que elas falaram, é muito bom, né? Deixa bem durinha mesmo. E vem com a escovinha e o potinho aqui dentro, ó. Depois eu vou abrir certinho para testar com vocês. Estava bem curiosa. Espero que seja boa. Me conta aí se você já usou, se você gosta. Acredito que seja boa, né, gente? E esse gelzinho, cadê? Foi, já modelador Ruby Rose, R$ 12,90. Com desconto R$ 12,26, tá? Outro produtinho que eu comprei foi essa sombra aqui. Que é de Signos. É da TB Make, gente. Milianos, gente. É uma sombra mica do Signo de Virgem, tá? Eu queria de aquário, mas geralmente tudo que é de aquário é azul, né? E essa daqui, se não me engano... Deixa eu até conferir a cor. Ó, vai vencer, gente... Mês que vem. Fevereiro, tá? Ó. Ela vem assim. Tá vendo? É do Signo de Virgem. Mas é um dourado. Ah, ele parece tipo um ouro velho. Ó. Deixa eu ver se... Olha, ela é meio flocadinha. Nossa, que diferente, gente. Olha isso. Olha o brilho disso aqui. Uau. Gostei, hein? Acho que pra make, assim, vai ficar bem top, top mesmo. E, cara, foi, tipo assim, surreal de barato. Por isso que eu comprei. Cadê? Sombra unitária, mica, virgem. Era 4,90, saiu por 4,66, gente. Ai, meu Deus, pirei. O que é isso aqui? Isso aqui eu não comprei, não. Acho que é brinde, gente. Corum, Dala, The Night. O que é isso? Gente, não faço ideia no que é isso aqui. Provavelmente é brinde. E veio duas balinhas também de brinde. Deixa eu ver aqui. Ó. Ai, delineador. Verde, gente. É um delineador verde, ó. Colorido. E é um verde cintilante. Olha só. Até que é bonito. Pra fazer uns detalhes. Ai, gostei. Gostei. Azul. Muito bom, muito bom. Curti. E por último, não menos importante, foi o que me fez fazer esta comprinha. Foi essa cartelinha de cílios postiços. Que é pra usar no cantinho externo. Sabe? Aquele cílio só de cantinho. Ele é menorzinho do que os outros. Deixa eu ver ele aqui melhor. Parece que tem formatos diferentes, mas... A princípio é a mesma numeração, né? Ó. Não sei se é alguma dessas numerações, caso vocês queiram ver aí. Mas é da Make Lolita. A raiz dele até que é grossinha. É uma cabeceira mais fininha, mas ó. Bem delicadinho. Eu acho que vai ficar bem legal pra usar no cantinho. Tá vendo, ó. Esse aqui parece diferente dos outros. Mais abertinho, mas enfim, ó. Vou testar também, se vocês quiserem que eu testem vídeo aí com vocês. Então, praticamente isso aqui que me fez fazer o restante dessas compras todas, gente. E os cílios postiços foram R$16,90 com desconto R$16,06. Olha isso, ó. Por uma cartela de cinco pares nesse estilo. Então, tá muito, muito barato comparado com vários lugares. Foi onde eu achei o melhor preço, tá? Então, ó. No site Florenza foi isso. Eu comprei. Eu acho que valeu super a pena. Ah, esse gloss também tô doidinha pra testar. Me conta aí. O que vocês acharam dessas comprinhas aqui, gente? Olha isso. Tem muita coisa, né? Ó, por cento e pouquinho. Cara, muito barato. Vamos agora pras comprinhas que eu fiz aqui na minha cidade. Como eu mostrei no vlog pra vocês, eu fui lá na Parada Obrigatória, que é uma loja que tem de tudo um pouco. Tem biju, tem maquiagem, acessórios. E ela tem tanto aqui na minha cidade quanto em Maringá, que é a cidade vizinha, que é onde eu morava antes. E hoje eu precisei ir pra Maringá, porque eu fui fazer o exame médico-admissional, né? Da escola. Aproveitei e dei uma passadinha na Parada Obrigatória de lá também, tá? Então, eu já juntei aqui no mesmo vídeo pra vocês, tá? Então, ó. São duas sacolinhas. Vou começar com o que eu comprei hoje, ó. Essa loja aqui, tá? Que foi essa esponjinha aqui, ó. Roxinha da Mahave. Eu estou atrás da base da Mahave, a Comfort. Eu até encontrei lá, mas não tinha o provador, que eu acho que vai ser da minha cor, que eu acho que vai ser a 4. Eu acho que a 3 ia ficar muito branca. E não tinha o provador da 4. E a base tava R$29,90. Então, praticamente R$30,00. Pra eu comprar a base aqui não ia dar certo, né? Então, fiquei na dúvida. Quando eu achar um lugar que tenha provador, eu trago. Mas, ó. Essa esponjinha foi R$7,00. Esponja roxinha. Já vi algumas meninas falando. Ah, não é tão molinha, não. Eu tô acostumada com a de manga, que é muito, muito mole. Mas essa daqui, ela é meio durinha. Vamos ver quando eu molhar como que vai ficar. Mas eu gostei muito da apresentação, da caixinha e tudo mais. Achei muito bonitinha. E aí, trouxe aqui. Comprei também esse gloss, gente. Da lua e neve. Que parece uma bisnaga esmagada, assim. Tá vendo? Achei muito diferente. E foi R$12,00, ó. Esse gloss aqui. Mas eu não sei como que ele é. É a cor 1, tá? Ele é um tom de nude mais rosado. Tinha um tom de nude mais marronzinho também. Mas entre os dois, eu acabei preferindo esse. E fora os que tinha, tipo, transparente com glitter, tá? Eu tô curiosa porque eu quero saber como que é o aplicador. Se é de... De... Não sei se vai ter o pincelzinho, como que é. Porque aqui não dá pra ver, ó. Bem estranho. Deixa eu ver. Ah, é. Tem um pincelzinho. Nossa, é bem pequenininho, ó. Tem uma corzinha de gloss normal. E a cor é bem bonita, ó. Portão abrindo. O marido chegou do trabalho, gente. Tô gravando isso aqui. À tarde. Já é seis e pouco da tarde. Comprei também esse lápis do... Que é da Pink 21. De um lado, ele é o labial. E do outro lado, ele é o preto. Mas eu comprei mais por conta desse aqui, ó. Que tem um tomzinho meio marronzinho. Acho que vai ficar bem legal. Tô vendo que lápis labial voltou com tudo, né. Então, acho bacana. Acho que vai até combinar com esse gloss aqui. Acho que vai ficar muito, muito bonito. E foi três reais. Comprei também... Esse colarzinho. Que eu achei a coisa mais linda. Ó. Ele é mais compridinho. E olha esse aqui. Que lindo esse brilho, gente. Tem um fechinho regulável, ó. Também foi doze reais. E pra usar com as blusinhas agora. Que eu comprei várias, né. Vários clopes fechadinhos. Eu acho que vai ficar muito bonito. Mais cobridinho assim. E eu fiz gente mais discreto, ó. Então, achei super chique. Muito bonito. E o precinho é muito bom também. Nessa de hoje foi isso. Agora eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz no outro dia. Também na parada viatória. Só que esse aqui é da minha cidade, tá. Ó, comprei esse pacote de algodão aqui da Cotton. Que eu adoro pra remover a maquiagem. Ele é muito, muito bom. É bem macio. Não tem aquela bordinha dura que machuca, sabe. Que arranha. Então, gosto bastante. É da Cotton Baby Lady. Tá. Então, eu uso muito isso aqui pra tirar a maquiagem. Então, foi sete reais. Isso aqui eu me lembro que tava na plaquinha lá em cima. Comprei também um pincel. Da linha da Melu. Não tenho nenhum pincel da Melu. Comprei esse aqui, ó. Que é de esfumar bem pequenininho. E, ó. Foi dez reais. Parada obrigatória. Tá vendo, ó. Ele é bem pequenininho. Eu acho que vai ser ótimo pra fazer cantinho. Pra esfumar cantinho. Deixa eu tirar aqui. Vou mostrar pra vocês. Achei diferente esse tipo de cabo. Nossa, é muito macio. Muito macio. E bem pequenininho. Acho que vai ser ótimo de fazer cantinho. Só que eu achei diferente. Que, tipo, ele tem essa parte bem grossa aqui em volta. Não sei se atrapalha ou não. Né? Que geralmente os pincéis eles acompanham, né? Ó. Vem fininho. Até aqui. Esse aqui vem fininho. Depois fica gordo. Depois fecha. Não sei. Vou testar. Espero que eu consiga utilizar. Sem grandes dificuldades, né? Tinha esse. Tinha o maiorzão. Mais gordinho, sabe? Mas aí eu peguei esse. Se eu gostar bastante, depois eu pego o outro. Peguei também ainda da Melu, esse pó. Que eu vi muita gente falando desse pó. Atrasada, né gente? Vocês me desculpem. Vocês sabem em que situação eu estava, né? Em que local eu me encontrava. Então, tudo era pra loja. Tudo era coisa assim. Então, eu meio que fiquei desfocada dessas novidades. Essas coisas, né? Então, agora que eu vou começar me atualizando aí. Então, já vão dando dica do que vocês querem que eu procure. De algum produto que vocês querem que eu teste. Que eu faça resenha. Que eu vá atrás. Pra mostrar pra vocês. Por favor, me deixa as dicas aqui embaixo. Pra me atualizar. Vai ser muito, muito útil pra mim. Tá bom? Então, conto com vocês aqui nos comentários. Pra gente, ó. Bombar esse canal de novo, tá? Então, ó. É o pó solto. Da Melu. Eu peguei na cor 02. Que eu vi que a maioria das meninas tem a pele mais clarinha. Pega o 01. E peles morenas o 02 ou o 03. Eu acho que o 02 vai ser um tom bem legal. E falaram que é muito veludado, muito fininho e tal. Então, eu quero testar também com vocês. Não tá o preço aqui, mas foi 15 reais. Tava lá no box, tá? Então, esse aqui foi 15 reais. Comprei também, gente, esse colar. Super diferente, né, gente? O meu estilo é muito aleatório. Um é super fininho, moderno, bem sofisticado. E o outro é, tipo, gigantesco. Todo assim, né? Estilosão. Mas, ó. Esse aqui. É estilo daquelas correntinhas. Esse aqui eu até tenho alguns coloridos. Mas preto eu nunca tinha visto. Eu achei muito bonito. E como eu falei, ó. Na mesma loja, na parada obrigatória. E ele foi 10 reais. Olha que lindo, gente. Nossa, dependendo do look, eu acho que dá pra fazer uma composição bem bonita. Estou ansiosa pra usar. Comprei também um lápis labial. Outro, né? Esse daqui, ele é mais grossinho, tá vendo? Foi 8 reais. É de uma marca que eu nunca vi falar na minha vida. É esse aqui, ó. Não sei se é esse. 3Q Beauty. Ou se é Grimmie Lip Pencil. Sei lá. Ó. E é na cor 5. Número 5. E ele é mais gordinho assim, tá vendo? Como tá super em alta, né? Agora, esses lápis labiais, ó. Eu acho. É, não é tão, tão macio. Mas, ó. A cor é muito bonita, ó. Tá vendo? Acho que vou fazer o contorno. Vai ser ótimo. Então, espero que seja bom. Que a cor fique bonita. Enfim. Comprei também um esmalte, gente. Que eu achei a coisa mais linda. Ah, esse lápis foi 8 reais. Tá? Esse contorno labial. 8 reais, tá? Por isso que eu comprei. Achei o preço muito bom. Comprei também esse esmalte. Olha que linda essa cor. Eu amei essa cor, gente. É da Impala. É a cor serena. Cremoso. E ele é um tomzinho de rosa meio nude. Meio frio. Sabe? Nossa, achei muito chique. Muito bonito. Já tô doida pra testar esse esmalte. E esse daqui, se eu não me engano, gente. Porque não veio a notinha. Não veio nada. O esmalte. Se eu não me engano, acho que foi 4,90, tá? Se eu não me engano. Tá? Geralmente eu não pago muito mais que isso no esmalte, não. E aí, Kuki? Tudo bem? O Kuki veio aqui. Dá oi. Aproveitando que eu comprei esmalte. Comprei também acetona, ó. Essa aqui da Pharmax. É tipo... Mas acetona normal, tá? Essa daqui eu paguei 4,50. Me lembro bem. E por último, gente. Comprei esse coisinho aqui de cabelo, ó. Nossa, que antigo, hein? Ó, milianos. Que é aquele produtinho que você prende assim, ó. E ele fica, tipo, como se fosse mais soltinho. Eu acho que vai ficar bem legal. Né? Eu comprei o pretinho discreto pra testar. Ver se vai ficar bom. Né? Talvez fique um penteado mais cheinho. Fica mais bonito. Enfim. E... Foi 4 reais, gente. Ah, aqui tá escrito bananinha. Não sei se é esse nome na cidade de vocês aí. Se é conhecido assim também. Mas... Tá aqui, ó. Bananinha. Ele é pretinho assim, tá? E foi 4 reais, como eu falei. Enfim. Essas foram as comprinhas, gente. Ai, eu tô tão feliz de voltar assim, ó. Gravar com vocês. Um cenário diferente no meu quartinho. É... Desculpa aí a demora nos vídeos. Vocês sabem, né? Que inicia a transição de loja pra casa. E eu vou começar num outro trabalho. Inclusive, quinta-feira eu já começo. Tô tão ansiosa. Faltam dois dias pra eu iniciar. Então, assim. Estou bem, assim, tentando correr com os vídeos. Pra poder deixar bastante conteúdo gravado pra vocês. É... Pretendo fazer aí uma maquiagem usando vários produtinhos desses aqui. Então, se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários também. Que eu corro pra gravar pra vocês. É... Lembrando que tem pra chegar comprinhas da Shopee e da Shein também. E eles estão a caminho, né? Em breve chega, se Deus quiser. Em breve chega. E eu trago também vídeo pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo aqui. É... Retomando aí as origens. Se você gostou, não esquece de dar um joinha pra ajudar aqui na divulgação do canal. Se inscreve se você é nova e tá chegando. Eu vou amar ter você aqui com a gente. Comenta aqui embaixo já se você conhece algum desses produtos. Se não conhece, o que vocês querem que eu gravo. Não esquece de deixar as dicas aqui de produtos que vocês querem que eu teste. Que eu corro atrás aí pra me atualizar, tá bom? Por favor, me atualiza aqui. Atualiza a blogueira de vocês, né? Porque eu estava por fora dessas coisas. Então, se vocês querem, gostam dos meus conteúdos, das minhas resenhas. Bem sincerona aí. Já deixa aqui nos comentários que eu vou correr. Prometo pra tentar achar o mais rápido possível pra trazer pra vocês, tá bom? Me segue também lá no Instagram. Belamorfose, que eu também tô te esperando por lá, tá bom? Vou ficando por aqui. Um super beijo. E até a próxima, hein? Tchau! Tchau!